Max, a escavadeira Este é um playground Há blocos Um loop E um arco-íris E quem é esse, você sabe? É isso mesmo, é o Max Escavadeira Max, vai, bate na bola Uau, você acertou bem no meio da piscina de bolas Muito bem, Max E você vai procurar o ovo surpresa hoje? Vamos esconder este ovo roxo, ok? Pode virar, por favor Vamos esconder o ovo embaixo do escorregador? Não Em um anel da pirâmide Não Vamos esconder atrás da parede de cubos Ótimo Max Max Pode ir procurar agora Vamos dizer quente ou frio Para ajudar o Max, tá bom? Max Aí tá frio Frio Bem frio, Max Procura melhor, Max Embaixo do arco-íris também tá frio Agora mais quente Esquentando Esquentando Max Olha atrás da parede Você achou Vamos abrir o ovo e ver o que tem dentro Ah, é um novo veículo Vamos montar? Parte dianteira do chassi Cabine Parte traseira do chassi Rodas Escapamento Um contêiner grande E... Os faróis Max Você sabe que veículo é esse? É o caminhão contêiner Muito bom Pra onde ele vai? Olha Ele pode juntar a um outro reboque É muito forte Chegamos É hora de descarregar É hora de descarregar E aí mudou E aí Doros E aí E aí